Fala pessoal, Catish, estou aqui com o Catish, dá um recado aí para quem não veio, Catish, a reunião, para quem não veio na reunião, e convida aí, olha aí o que foi tratado aí rapidinho para a galera que vai bateria para cá, boa noite Gredial, acho que a reunião foi um sucesso, embora nós poderíamos ter muito mais pessoas aqui pelo alcance da página, pela mobilização da população, mas é assim, eu entendo que a população está amedrontada de sair, mas nós demos o primeiro passo, então quero dizer para vocês que daqui um mês vamos fazer uma nova reunião para ver os avanços e a evolução do trabalho dessa reunião, então nós temos que agradecer, nós temos que cobrar, a sociedade não pode viver mais refém de tudo aquilo que é de ruim e perca a oportunidade, que é o direito que a Constituição nos dá, do nosso ir e vir, e hoje tem que estar trancafiado dentro das suas casas, porque infelizmente a sensação de segurança é muito grande, então eu quero deixar aqui o meu boa noite, o agradecimento a todos que participaram, e que na próxima reunião você possa vir aqui, você que chegou do trabalho agora, você que não estava informado dessa reunião, que daqui um mês o coronel estará aqui para poder dar mais uma informação, e vamos ver se melhorou realmente e se foi atendido o anseio da população. Valeu, Catice, estamos juntos, gente, vamos ver se eu consigo acabar com a minha bateria aqui, falando com o deputado, espera aí. Boa noite, gente, só um momentinho, dá um recado aí para o engenho do Porto, 5 de maio, como foi a reunião, está todo mundo na página aí ouvindo. Boa noite, boa noite a todos estão se assistindo, dizer que foi muito importante a participação de todo mundo, mas esperamos daqui a um mês, você que não pode vir participar, porque o seu problema é o nosso problema. Então, Grijalva, nosso pessoal todo do engenho do Porto, o bairro de Ravalheira, de bairro vizinhos, um abraço e fique com Deus. Valeu, gente, estamos juntos, valeu. Pessoal, estamos juntos, por um bairro melhor, saia do sofá, vamos nos mobilizar, gente, vamos nos mobilizar junto com os nossos representantes, tá bom? Um abraço a todos, reunião bombou, a próxima você levanta do sofá e vem aqui com a gente. Vamos mudar esse abandono aí junto com os nossos atuais representantes. Um abraço aí, galera, valeu.